Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou com a minha skin de Pro no Minecraft Jazz, por que você está com a sua skin de Pro no Minecraft? Porque eu sou Pro, vamos todos reconhecer aqui Eu sou um dos melhores jogadores de Minecraft Que eu conheço E vocês não podem dizer o contrário Eu sou Pro e hoje nós vamos jogar uma aventura trollante Basicamente é no Não Seja o Trollado 2 Onde eu vou morrer muito É isso aí galera, é só isso que eu tenho a dizer, ok? Vamos perder tempo não galera, olha só Eu preciso de um Rizospec Se o Rizospec não estiver funcionando Eu vou escutar o barulho de um porco morrendo Tá, definitivamente isso não é um porco morrendo Eu acho que o Rizospec está funcionando Ok, então vamos começar mais antes Faz o seguinte, por favor Por favor, deixa seu like aí Por favor Pro Pro JazzGhost ficar feliz Deixa o seu joinha É muito importante mesmo Deixa seu like e se inscreve no canal Se inscreve no canal que é vídeo todo de Minecraft Por favor mano Ok, eu me perdi um pouquinho Desculpa, lembrando que no site da loja Você pode comprar essas camisas da hora do JazzGhost Então compre camisas JazzGhost No site da loja.com.br Vamos lá galera, vamos começar JazzGhost Pro Vai Mostrar pra vocês como ele é pro Olha, olha Ele é pro no parkour Ele é pro no parkour Meu Deus JazzGhost Como você é pro Qual é mano Aí aqui do lado galera Eu morri de propósito Vou mostrar pra vocês isso aqui Tá vendo isso aqui Trolls É as vezes que eu fui trollado As vezes que eu morri Entendeu E aí a gente vai fazer aqui uma contagem da hora De quantas vezes um pro morre no Minecraft Tá Ai É um mapa de trollagem Eu não quero clicar nesse botão Eu não quero Meu Deus Vamos lá galera É bom que vocês nem vão precisar contar o número de vezes que eu vou morrer Porque o próprio O próprio mapa Ele conta pra gente Beleza Beleza Eu tenho que tomar cuidado com o teto Sei lá Ok Outro botão Vou fazer o seguinte Não sou bobo não Não caí Se ferrou Estou falando que eu sou pro mano Tem outro botão aqui Ah meu Deus Ah véi Não 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 Eu achei que esse era o botão verdadeiro Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Eu vou chorar É hoje que a porca tosse o rabo mano Eu nem sei porque eu usei essa expressão Tá e agora Ah tem uma Ah apareceu uma placa de pressão aqui Beleza Mano eu já joguei Acho que a primeira versão desse mapa Que é bem parecida ao início O não seja trollado 1 E esse que é o 2 Estou jogando agora galera Pela primeira vez Então é a primeira vez que estou jogando esse mapa Só o inicio que parece o anterior eu acho Tá Apareceu isso aqui Tá Ops Parece que O outro botão Era um Era de mentira Eu vou clicar nesse botão agora Nossa Véi Tá Apareceu placa de pressão Ok Ok Eu tô pegando elas pra mim E agora Ahn Ahn O que que eu Apareceu um botão aqui Beleza Não tinha visto Não tinha visto Beleza Mano o que que tá acontecendo Tá agora Não fala nada Não tem como eu saber É isso Ó vamos lá Vamos começar aqui agora Ó O que Eu voltei pra cá Ok Clica com o botão direito em mim Para eu Para você seguir em frente Ah não Ah não mano Ah não mano Já tem Já tem Pacu E aí é um Pacu Com trollagem Ah meu Deus do céu Berg Mano vai tá lotado de trollagem Isso aqui mano É lógico que vai tá velho Isso aqui não é um Pacu comum Mano não é possível Ó lá véi Nossa Ahn Deu certo Desculpa ter gritado Foi mal galera Não queria ter gritado Nossa Pera Ahn 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 Era lógico Eu desesperei Não era um desafio Honestamente Não é um desafio De trollagem Não é Mas eu desesperei Vai 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 Beleza Vai vai Vamos tentar de novo Galera Ok Ahn Lasqueira Eu tô vivo Não por favor Não me mata Mapa Não me mata Agora não A gente tem que ir pro Nether Cara Lá vai Ok Que Não tem absolutamente nada aqui O que que eu vim fazer aqui gente Isso aqui é só um Nether normal Será que eu tenho que voltar Ó Ahn Tem um negócio ali Tá Beleza Eu vou morrer Não vou Eu vou morrer galera Eu vou morrer Eu não vou Tá Eu não Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô sobrevivendo Eu só morri 6 vezes Eu achei que nessa altura Eu já teria morrido Pra mais de 20 mano Tudo bem Lembre-se Ahn Placas azês são clicáveis Tá Eu vou clicar aqui E seguir em frente Nossa Pera Travou a chunk Questão número 1 Aparentemente Eu estou Num quiz Qual o número Do alfabeto É batata Que Qual o número Do alfabeto É batata Vamos lá Eu vou considerar Que começa com a letra P A B C D E F G H I J K L M N O P Será que é 16 Tem um botão aqui mano Pode ser colocado no bloco de ouro Eu não tinha visto isso Eu vou guardar 16 Ok Correto Batata Começa com a letra P Que é a 16ª letra do alfabeto Ok Tá Questão número 2 A resposta é muito grande Que tipo de quiz é esse? A resposta é muito grande Resposta Em vermelho 14 O seu QI Um elefante Um elefante Um elefante é grande Acertei Um elefante é grande Tá Questão número 3 Quanto é 2 mais 5 menos 4? 3 3 A gente Aqui no caso Tá fácil Né? Porque Resolve o parênteses primeiro É um 2 mais 5 7 menos 4 3 Tá muito fácil Não faz sentido Não tem a opção 3? Não tem a opção 3? Mano O que eu tô fazendo de errado? Eu sou burro? Não mano Não 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 Ah Eu errei Eu errei Eu não morri Pelo menos Tá É 16 Um elefante 2 Não é 2 Ah 16 Mano Qual que é? Mano Desculpa galera Eu tô me sentindo burro agora 4 então Por que que seria 69 velho? É alguma piadinha sexual? Sem graça? What? Mano Nenhuma dessas Nenhuma opção Eu cliquei em todas as opções Calma Então Peraí Peraí Qual que é a trollagem? Ah Era pra eu clicar na placa Velho Ok 2 mais 4 2 mais 5 menos 4 Faço 3 Por que que? Ah Porque era a questão 3 Era eu ter clicado no 3 A questão 3 ali Ó Onde é que tá? O 4 era 3 Nossa Tá bom Vambora que eu tô Qual é? A quarta letra do alfabeto É D Tá A gente tem um D Um D Um D Um A e um J É D D Mano Qual que é o sentido disso Por que que umas questões é fácil Outras é a pegadinha O que? Ok O que segue depois de dezembro O segundo dia de dezembro O terceiro dia de dezembro Dezembro 3 Não é Não é a resposta Nossa Uma das opções pessoal Um ponto de interrogação O que segue depois de dezembro É Segundo A interrogação ali Ah Véio Nossa Mano Ainda bem que isso aqui não tá contabilizando como morte Senão não tava ó Vamos lá Sexta pergunta O que você chama De Um voo sem asa Um voo sem asa É queda Você tá voando sem asa Ou se é o super homem ou o Goku Que não tem asa Ou você tá caindo A flap A walk A fruit Mano Isso aqui é alguma piada Em inglês Que eu vou chamar de flap Flap bird Lembra flap bird Não é A walk É alguém que anda e não voa Acertei Tá Se você tá voando e não tem asa Então você só tá andando normalmente Não Você pode tá caindo Mas enfim O criador do mapa É um bom criador de mapas Lógico que eu vou falar que é sim Acho que tanto Ah é sim e sim Ha 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 Aê Consegui Yes Que? Tem uma plateia O que tá acontecendo aqui? Parabéns JazzGo Se você acaba de ganhar Um milhão de dólares Eu ganhei um milhão de dólares galera Eu tô rico Cadê o meu dinheiro? Cadê? Nossa mano Eu tava num show Num programa Deixa eu aumentar aqui o som de novo Porque eu tinha diminuído Tá Todo mundo tá gritando Um milhão de dólares Deu um barulho Tá escurecendo Ah Não 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 Me dá meu milhão de dólares Me dá meu milhão de dólares moço Por favor não vai embora Não faz isso comigo moço Por favor Moço Ah era só um sonho Mano O que tá acontecendo? Oh Que sonho estranho Agora que eu acordei Eu vou assistir um pouco de TV O que que tá acontecendo aqui galera? Eu não faço a menor ideia Eu quero arrotar Desculpa Pela porcaria Tá Onde que tá minha TV? Eu tô num sonho Agora a pouco eu tava fazendo parkour na lava E agora eu tô numa casa normal com um cachorro aqui Oi Floquinho Beleza? Tá Eu vou ligar a TV Ah que da hora Música de jornal Aí ó Olha a reportagem pessoal Bem vindo ao canal Troll News Hoje nós vamos falar sobre O novo Novo Nossa Compostagem Que beleza Um programa de compostagem Mano O que que tá acontecendo? Tá Eu tenho um botão que posso colocar no bloco de ouro Uou Eu estou ficando bem cansado É melhor eu ir pra cama Eu ganhei outro botão Que eu posso colocar num diamante agora Tá Eu vou pra cama agora Ah Eu sei onde é que eu posso botar esses botões Velho Eu sei Eu sei Tá Tava bom né Eu tava muito tempo sem ser trollado Tava demorando véi Eu tava até me acostumando achando que isso que era um mapa normal É aqui galera ó Eu posso botar um aqui Morri Aqui Beleza Beleza Ok Onde a gente tá agora? Meu Deus Aí eu falo Jazz Ghost Olá Eu sou aqui para ver o doutor Para fazer uma limpeza da mente A recepcionista Ah sim Jazz Ghost Certo O laboratório do doutor É no corredor à esquerda Eu vim daqui né Tá Banheiro Laboratório Então é pra cá que eu tenho que vir Mano o que que tá acontecendo mano Tá What Meu Deus do céu Tudo me mata nesse mapa Eu acho que é pra cá ó É pra cá não é? Ah doutor Cadê você? Não é que não Não é que também não É aqui Mano O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô gente? O doutor Navarro fala Olá Jazz Ghost Hoje nós vamos começar a fazer a sua limpeza da mente Parece que o render 3000 está sem bateria Vamos carregá-lo Aí tá carregando a bateria do Leitor 3000 Ok O leitor 3000 está carregado Simplesmente pise nas placas de pressão Para começar a extração Extração do que? O que que você vai tirar da minha mente? Tá Trazendo um scan no meu cérebro Aí eu tô falando que O que? Abacaxi é bom com pizza? Nunca mano Eu tô louco T-Series é melhor que PewDiePie Isso foi engraçado Minecraft está morto Eu nem gosto do nome Jazz Ghost Eu sempre uso meias com chinelo Isso é ridículo Minha skin é feia Roblox é melhor que Minecraft Polêmico Tá Eu tô ficando doido de novo O que que vai acontecer mano? O que que tá acontecendo? Agora eu tô num reino E tem um rei falando comigo Mano Desculpa galera Eu não faço a menor ideia O que que tá acontecendo Esse mapa é doido Olá Jazz Ghost Bem vindo ao meu castelo Eu preciso que você encontre As 5 gemas Escondidas Que são no castelo Para eu deixar você seguir em frente O castelo tem muitas armadilhas E trollagens Tem um livro no baú Que vai te ajudar Caso você esteja Preso As 5 primeiras páginas São dicas E a última página E as últimas páginas São as respostas em si Boa sorte Você vai precisar O que que tá acontecendo? Place Ah tá Que eu vou colocar as gemas É realmente isso É sério isso mesmo? Mano O que que eu tô fazendo Da minha vida? Beleza Não morri Muito bom Tá Eu tenho que encontrar Então 5 gemas É realmente Eu tenho que encontrar Palhaçada Vamos ver aqui no hopper 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 Nessa mesa de sinuca Nunca vi Mesa de sinuca Na idade média Mas aparentemente tem Eu tô com medo De clicar de novo Deixa pra lá Mano Eu não vou encostar Nisso aqui não Galera Eu não vou perder Meu tempo Tá Aqui ó Pode ter algum segredo Sabia Não sou trouxa Não sou trouxa Meu irmão Consegui uma primeira gema De ovo Mano Eu tô com medo Eu tô com medo Mas eu sou trouxa Eu vou apertar Que delícia Cara Morri de novo Tá Eu não vou abrir Nunca mais uma privada Na minha vida Ah tem coisa aqui ó Ah eu tinha que morrer Pra levantar isso aqui ó Não é Não tem nada aqui Galera Vamos olhar as dicas Vamos ver o que as dicas Tem pra dizer pra gente Ó Está atrás do bacon Provavelmente Ou é um porco Ah é o do porco A gente já pegou esse ó É esse aqui galera Tá atrás do bacon Era o quadro do porquinho aqui Entendeu Porco bacon Tá Segunda dica Tá agora Tá molhado Bom tem um chuveiro aqui Ah não mano Não me disse Se tem a ver com privada De novo Tá vamos descer Que tem muita coisa Pro lado de cá Né Tá tem um quarto aqui Tá tudo molhado Pode ser que hein Ok Por que que aqui Tá desse jeito Ah Ah Pera Tem algum segredo aqui mano Não é possível Mas aqui eu não nado Galera Eu não tô na 1.13 Pra nadar Vixe mano Calma Calma Tá tudo molhado Deve ser ali mano É possível Deixa eu ver pra cá O que que tem aqui ainda Galera Tem muita coisa Ó Aqui ó Ah uma nota privada Velho Mas tem água Tem água Ah mano Você tá zoando Você tá zoando Que tinha uma esmeralda Na na privada Velho Que é o lugar Que eu puxei a alavanca E morri Ah mano Que zoeira Maldade Tá O rei Ele com certeza Ama o quarto dele As bases de madeira Se destacam Pera aí Então eu vou voltar Pro quarto dele Tá Quarto do rei Eu acho Que é isso aqui Não Definitivamente é isso aqui Tá As bases de madeira Se destacam O que ele falou The wood base On the tables Ah tá Ah meu Deus Quer ver Eu aposto Se eu apertei Esse botão aqui Eu morro Mano Que trollagem Todos os botões Me matam Eu dei sorte Do primeiro ser O que eu tava procurando Tá Vamos ver Esses banners É Parecem ser legal De frente Então vamos lá Banner Vamos lá Tem algum segredo Nos banners Galera Tem um milhão De banners Aqui ó Oh Tem um botão Aqui atrás Desse banner Mano Boa Falta só mais um Agora Vamos ver Galera Dica 5 Será que O andar Mais debaixo Que eu acho Que eu tô As paredes Dele Devem ter Botões Tá Então deve ter Algum botão Secreto Aqui Biscoito Ah mano Me matou Tudo me mata Nessa boteca Velha Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu tava Mano Tudo te mata Nesse castelo Cara Que isso Tá Tem alguma coisa aqui Será Fornalha Mano Eu tô com medo De pegar Eu não vou pegar Essas paradas Eu não vou Tá É algum botão Na parede Mano Será que é aqui Ah não Mano Eu não sei Aqui ó Tem um botão aqui Boa Tava escondidinho Mas eu consegui ver O resto Mano Todos os outros botões Iam me matar Agora é só a gente subir E colocar As gemas Naquele Ró Pera aí Vai lá e me mata De novo Ia ser maravilhoso Tá Chegamos no corredor Estou com medo Estou com medo Eu morri É lógico que eu morri Né O que que foi agora Mano Qual que é o segredo Isso aqui Qual que é o segredo Mano O que tá acontecendo Tá Dessa vez eu não morri Morri sim Pera aí Nossa senhora Meu Deus Tá Deve ter alguma coisa Acontecido Beleza Agora eu sei Que eu tenho que me afastar Ok Lá vai Lá vai Lá vai Coi Nossa Ah não Eu tenho que ficar Na frente Na verdade Ok Ok Entendi Entendi Dessa vez eu não erro Galera Prometo Uai mudou Não Era a mesma coisa Eu não tô confundindo Tá Fiquei com náusea Não Ficou diferente Beleza Vou vomitar aqui Tá Não vá mais profundo Esse é o seu último aviso Onde eu vim parar Parece que eu tô dentro De algum organismo Mano Eu tô dentro de algum organismo Não tô Mano O que que tá acontecendo Mano Que mapa maluco é esse Galera Por favor Mande seu like Por tudo que eu tô passando Desligue as nuvens Tá Vou desligar as nuvens Viemos parar no nether Tá tendo uma música de ação O troll O ultimate troll Você Não deveria ter vindo tão profundamente Cadê Agora você vai ter que lutar comigo Nossa É o troll master Galera Oi Berg Nossa Meu Deus Ele é forte Morri Cadê ele Ele tá na lava Eu te tiro daí Bobão Caraca O que ele tá fazendo Olha que doidão Mano Ai Nossa Ah mano O efeito é muito maldade Não Eu fui parar com o livro na mão Eu não quero Meu Deus do céu Galera É o troll master Ele é muito forte Ele é muito forte Galera Morre Morre troll master Morra troll master Morra Eu sou o master pro E não vou deixar você Me matar Não 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 Mano Eu tô morrendo mil vezes pra ele Ó Lá na frente Ele desviou Ele não sofre knockback Meu Deus Que bicho difícil Sai Eu vou fazer o seguinte Galera Na moral Sai Olha ele não tá me batendo não Matei Depois de morrer mil vezes Ele grita Não Eu morri Tá acontecendo alguma coisa Galera Vamos ver Vamos ver Acabou Ah Eu saí da máquina Bom trabalho Jazz ghost Você Conseguiu destruir Os seus pensamentos ruins Você nunca mais Vai experienciar Trollagens Ou emoções Negativas Para sempre E todo sempre Isso não é muito bom Cara Acabou o mapa Acabou Ó Vamos ver Teste Eu sou o mestre do trollagem Se eu morri entre duas e oito vezes Eu sou médio Se eu morri entre nove e quatorze vezes Eu sou um pouquinho ruim Se eu morri entre quinze e dezenove E eu sou o pior de todos Se eu morri mais de vinte Eu morri vinte e cinco Valeu O mapa acabou de falar que eu sou burro O mapa acabou de falar que eu sou burro Meu Deus Ah não Eu sou sempre humilhado nesse trem Eu sou pró caramba Eu sou pró caramba Não sei se eu morri approve Qual eficaz Tio EuMr gebe Eu sou eu Eu vou anti Eu sou eu Eu sou o Eu sou eu Obrigado.